Marcos, para quem está se fazendo essa pergunta novamente, porque a todo acidente aéreo essa pergunta vem, o avião continua sendo um meio de transporte seguro no Brasil? Sim, continua sendo, talvez um dos meios mais regulados e mais vigiados pela comunidade internacional, não só pelo Brasil, no que tange aspectos da segurança de voo. O Brasil se submete a regras internacionais em vários aspectos da aviação, nós somos membros de um órgão da ONU chamado Organização Internacional de Aviação Civil, as empresas aqui são fiscalizadas de tempos em tempos pela ICAL e a responsabilidade da aplicação dessas regras e da melhoria dessas regras é do governo brasileiro. através da Agência Nacional de Aviação Civil e através do Comando da Aeronáutica.